Juliano Lórez, repórter da Tretz TV aqui com a gente. Juliano, mais uma vez, te agradecer a atenção, o carinho aí. E a pauta do momento é o G2. A informação que nós temos é que o Claudinei Oliveira vai aproveitar essa passagem aí pelo Paraná para conversar com o atleta mais próximo, né? Inclusive você também deu uma tuitada a respeito sobre isso. O que é que você tem de novidade para trazer para o torcedor rubro-negro pernambucano? Boa tarde, Alessandro. Boa tarde a todos os visitantes aí do Eu Pratico Esporte e também a toda a torcida do Esporte Recife. Realmente existe essa negociação avançada já envolvendo o atleta do Atlético Paranaense aí com o esporte, né? O Felipe G2 deve sair, se não para o esporte, vai para o futebol do exterior. E hoje, realmente, o futuro do G2 aqui no Atlético está um pouquinho complicado, né? Ele não tem jogado aqui ultimamente, não viajou para as últimas três partidas, inclusive, né? Tornou, virou-se uma novela, né? Qual que era a atual situação do G2, qual que é os impedimentos que ele não tem jogado. A torcida do Atlético gosta muito dele, acha ele um jogador acima da média, mas ele também tem... E já teve problemas extra-campo que acumularam junto também de uma parcial da torcida, né? Muita gente também acha que ele não joga por causa de outros fatores extra-campo, mas no momento a informação que a gente tem é que o Diniz não escala ele, não utiliza ele porque ele, primeiro, não encaixa no esquema e, segundo, que ele não tem a intensidade que o Diniz pede nos treinamentos, né? Essas são as informações de um momento aí sobre o Felipe. Faz uma geral para a gente aqui no Recife da passagem do atleta pelo Atlético Paranaense desde a sua chegada até os dias atuais aí nessa possível saída do clube ou para o exterior, como você falou, ou até mesmo para o Esporte Clube do Recife. Felipe G2 chegou com um grande destaque, né? Foi a principal contratação para a Libertadores do ano passado, que o Atlético disputou. O Atlético pagou um milhão e meio de euros nele, né? Ele veio do Clube Brugge da Bélgica e ele veio com o cartaz de craque, né? Até pela passagem que ele teve no Defensão do Esporte em 2014 quando jogava no Libertadores também, né? Jogou com o Deira Rascaeta naquele ano, chegaram na semifinal, fizeram uma excelente campanha, né? E o G2 começou bem aqui no Atlético, né? Começou como se esperava, é um jogador muito técnico, é um jogador que tem uma bola parada excelente, é um jogador que gosta de chutar no gol, gosta de riscar e por isso acaba fazendo muitos gols, né? Foi o nosso artilheiro da temporada, ano passado, né? Fez oito gols e isso já foi suficiente para ser o artilheiro atlético em 2017. Mas, no meio disso, o G2 acabou, pelo menos no começo, né? Se envolveu em situações de extracampo, né? Situações envolvendo à noite. Mas, para o segundo semestre, ele conheceu uma menina aqui em Curitiba, acabou se casando com ela, né? Pelo menos nessa parte aí, a gente pode falar que ele já corrigiu, né? Essa rota. Mas, ainda assim, é um jogador que é muito inconstante, né? Ele decide partidas, em outras partidas ele acaba assumindo e eu acho que essa tônica, né? Tem sido feita também nos treinos, né? Por isso que o Diniz acaba não dando chance para ele. Mas, é um jogador que, para o futebol brasileiro, tem uma técnica que dá para se considerar acima da média, sim. Seria titular em muitos times da Série A. Uma boa notícia, então, que você dá a respeito do atleta, caso feche com o Leão da Praça da Bandeira, a respeito da vida, né? Fora dos gramados, que, por sinal, está sendo muito comentada aqui no Recife pela torcida do esporte. Você comentando agora aí que ele casou, que essa situação já faz parte do passado, já tira um grande peso dessa contratação do atleta, né? Essa carga negativa, digamos assim. Agora, te pergunto, no perfil do esporte, tendo dinheiro, pouco dinheiro no bolso, não podendo errar nas contratações, você faria essa, sendo diretor do esporte, você faria essa contratação? Você fechava com o G2 aí para a temporada 2018 pelo esporte? É, eu acho que até é por isso que o Claudinei Oliveira vai conversar pessoalmente com o Felipe G2, provavelmente nesse sábado, né? É, para saber o que o jogador quer da vida, né? Se vale a pena fazer esse investimento, não é um investimento baixo. O Felipe G2 tem um dos maiores salários aqui do Atlético Paranaense, né? Recebe aí quase 200 mil reais por mês, até onde a gente sabe. Então, o esporte não pode errar, realmente. É, mas ele é um jogador que, se focado, se tiver 100%, se tiver uma adaptação rápida em Recife, ele é, assim, um jogador que pode ajudar muito, que vai decidir partidas para o esporte no Campeonato Brasileiro, e que deve, naturalmente, ser titular absoluto da equipe. Mas e se estiver focado, né? Se não estiver focado, aí a gente volta a estaca zero, que é a estaca que, atualmente, ele está aqui no Atlético, né? Juliano, muito obrigado pela tua atenção, pelas informações, e por mais uma participação aí no nosso site Eu Pratico Esporte. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, Alessandro. Um grande abraço aí a torcer do esporte, a maior do Nordeste, que vocês façam um grande campeonato brasileiro, que consigam vencer o nosso rival Paranaclube amanhã. E um grande ano a todos. Valeu, até a próxima.